Mesmo na pandemia, fazemos questão de comemorar as nossas conquistas, organizando confraternizações online, integrando todas as áreas da empresa. Eu chamo Denise Rodrigues de Santos, sou engenheira eletricista e atualmente eu sou a Head de Projetos na HCC Energia Solar. Hoje a HCC tem um grupo de engenharias, um corpo técnico, onde a gente tem vários escopos de atendimento. Nós temos a Engenharia Solar, que atende os clientes do sistema fotovoltaico. Nós temos a Engenharia de Contratos, onde a gente tem o atendimento do grupo CPFL Energia, que são projetos de redes que são produzidos todos aqui na sede em Santa Maria. E também agora, no último mês, a gente fechou um novo contrato com o grupo Coelba, que também é do grupo Neo Energia, que são projetos de rede, onde nós já tínhamos um atendimento anterior e agora eles renovaram esse contrato conosco. Eu sou o Paulo, eu sou engenheiro civil responsável pelo setor de estruturas da HCC Energia Solar. No nosso setor, a gente faz os projetos, elabora todas as soluções, padrões da HCC, seja estruturas em solo, carport, estruturas em telhado. A gente também faz estruturas personalizadas para o cliente, então, de acordo com a necessidade que chega para nós, que o cliente queira fazer uma estrutura específica, seja um telheiro, seja uma correção de ângulo, enfim, para melhor atender o cliente. Então, a gente elabora esse projeto em cima daquilo que vem a nós, do que chega a nós. A gente tem um contato direto com as franquias, tem um contato direto com o cliente, então, para a gente chegar num denominador e atingir a expectativa do cliente, seja em questão de segurança, qualidade, custo e estética. E a gente sempre trabalha com projetos personalizados, então, a gente vai elaborar um projeto de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, a gente verifica todos os obstáculos, verifica se tem uma melhor solução, então, a gente já trabalha com usinas de grande porte, usinas acima de 1 mega, e isso necessita de um projeto mais personalizado. Então, a gente começou, desde 2018, a trabalhar com uma produção de estrutura própria, os projetos em solo, os projetos em carport. Como a gente faz os nossos projetos e são coisas muito específicas, então, a gente tem uma própria metalúrgica em Ibirubá, que é onde é realizada toda a produção, seja a compra do material, o corte das peças, as montagens das peças, e tem um controle de estoque próprio, então, ou seja, a gente consegue não só fazer o projeto, elaborar aquilo que o cliente gostaria de ter, como produzir ele com rapidez e qualidade. Então, a gente tem um controle desde o projeto até a execução final, assim, garantindo toda a excelência do início, ao fim, até a execução do serviço que o cliente desejou. Um dado bastante interessante, que no ano de 2018, a HCC produziu 189 projetos. Esses projetos geraram em torno de 4 mega. Hoje, isso é o que nós produzimos em um mês. A HCC já chegou à marca de mais de 90 megas, produzidos até o mês de julho, então, é um dado bastante interessante. Em 2020, também, com o acréscimo do número de usinas que a gente começou, os projetos de grande porte, a gente verificou a necessidade de otimizar melhor esses projetos. Então, a gente começou a trabalhar com os projetos 3D, para a apresentação dos clientes, e otimizar um melhor espaço. Hoje, a HCC tem uma marca de mais de 92% de aprovações de projetos de energia solar. Essas aprovações que eu falo são os projetos aprovados de primeira. Então, de todos os projetos que nós enviamos, que são mais de 200 projetos por mês para as concessionárias, nós temos uma marca de 92% de qualidade. Legenda Adriana Zanotto